Teve crime em Cascavel. Um homem de 35 anos foi executado no bairro Melissa. Raul já vem pra tela ao vivo. A polícia sabe o que teria motivado a situação, Raul? Ainda segue sendo um mistério, tá, Wagner? Isso porque não, até o momento, nenhuma pessoa foi presa, tá? Tem uma investigação acontecendo justamente pra tentar apontar o que de fato aconteceu, qual foi a motivação desse crime registrado na região do Jatim Melissa durante a noite de ontem aqui em Cascavel. E foi praticamente uma execução, tá? Já porque Jailson da Cunha, que tinha 35 anos, foi assassinado, Wagner, com um tiro na cabeça. E o que a gente lembra, o que a gente chama a atenção aqui no Cidade Alerta, é que parece que não é uma informação repetida. Tantos outros crimes repetidos que a gente consegue observar, que a gente vem observando aqui na cidade de Cascavel, chama a atenção justamente das autoridades pra ver de fato o que é que está acontecendo. Porque o Jailson, por exemplo, foi morto dentro da própria casa, dentro de uma residência com um tiro na cabeça. Então tem mais um homicídio sendo investigado aqui em Cascavel. Dentre tantos que a gente já trouxe aqui no Cidade Alerta, o corpo do Jailson foi recolhido, encaminhado ao Instituto Médico Legal. E como eu falei no começo da participação, tem investigação acontecendo justamente pra tentar encontrar quem foi esse atirador, qual foi a motivação desse crime e mais uma vez, Wagner, acende o sinal de alerta pra tantos crimes violentos aqui em Cascavel e também na nossa região. Volto com você. Cascavel, Toledo, São José das Palmeiras, Ouro Verde do Oeste e Santa Tereza do Oeste. Cidades aqui da nossa região onde os homicídios estão frequentes. Na semana passada nós falamos várias vezes, inclusive, né, Raul? Então, acende mais uma vez o alerta pras autoridades policiais. Agora, às 6 horas e...